Eleições 2024 é aqui na PUC-TV e você vai acompanhar todos os passos desse segundo turno e a gente já começa hoje, inclusive, com a nossa série de entrevistas, as nossas sabatinas com os candidatos que vão disputar o segundo turno, não só aqui na capital, mas também em Aparecida de Goiânia e Anápolis. E hoje a gente já começa a conversar com o candidato à Prefeitura de Goiânia, pelo União Brasil, Sandro Mabel. Todos eles vão ter 15 minutos de espaço de tempo, tudo isso foi acordado com as assessorias, inclusive a ordem de participação dessas pessoas aqui no nosso programa. Então, meio-dia e 38, boa tarde, Sandro Mabel, seja bem-vindo. Boa tarde, Jornevar, boa tarde a toda a nossa audiência, é uma alegria grande estar aqui junto com você, como sempre. Tá certo, alegria nossa em receber e agradecemos o senhor ter aceito esse convite para a gente falar de Goiânia. Eu quero já começar, o segundo turno já começou e começou quente. E a grande diferença agora é que todo mundo olha para dois candidatos e é claro que eles vão escolher entre esses dois. Qual que é a diferença entre Sandro Mabel e Fred Rodrigues? A diferença é que Sandro Mabel atende o que o goianiense pediu nas pesquisas qualitativas. Quando o cara foi escolher um candidato, ele viu que o goianiense queria alguém que tivesse experiência política, eu tenho mais de 20 anos de mandato e que tivesse uma grande experiência administrativa, que fosse um bom gestor. O Sandro Mabel é isso. Eu tenho 50 anos de administração, não é de idade, não é de idade, eu tenho 65, mas eu desde os 13 anos de idade eu comecei a fazer um trabalho e ser treinado. Eu fiz, a minha opção de vida foi administrar. Então eu peguei empresas, algumas entidades, como por exemplo, por último aí, o Césio e o Senai, eu administrei escolas, eu administrei creches e uma série de coisas, fundações e muitas indústrias também que graças a Deus nós fomos bem. Dentro disso daí o Sandro Mabel é uma pessoa experiente. Eu tenho 65 anos, tenho uma experiência grande, sempre fui treinado para isso e eu não sou um candidato que fala, olha, vou fazer casas e da onde você vai fazer? Não, vou fazer porque eu já fiz. Quando meus funcionários tinham necessidade, eu já fiz casas. Quando precisava se fazer área de saúde, eu já fiz posto de saúde, eu já ajudei a trazer um monte de dinheiro para hospitais aqui em Goiânia, quando eu era deputado. Nós fizemos duplicações de rodovias em tempos recordes. Então o Sandro Mabel é um candidato que tem capacidade, que tem experiência, porque ele fez uma opção para ser gestor e hoje ser gestor de Goiânia. Outro candidato é um candidato que ele não tem experiência nenhuma, nem política, porque ele foi apenas um ano deputado e foi cassado. Então você vê que ele não tem experiência nem cuidar do mandato dele, foi cassado. Então não tem experiência política para pegar uma Câmara complexa, como é a Câmara de Goiânia, que todos nós sabemos, você precisa saber transitar ali dentro, conversar com os parlamentares e tudo mais. Segundo, ele não tem experiência administrativa nenhuma. Eu não sei nem se ele já trabalhou, porque tem gente na campanha, tinha uma candidata, Adriana, que optou por ser delegada, estudou para ser delegada. Teve outro, tinham dois que eram jornalistas. Tinha outro que era empresário, no caso do Vanderlan. Então, ele não tinha profissão. Ninguém conseguiu ver uma carteira de trabalho dele. Quando as pessoas perguntaram por diversas vezes, qual que é a sua experiência? Você trabalhou aonde? Ele não tem como explicar isso. Então, hoje ele fala de montar um conselho de notáveis. Ele fala que quem vai administrar a cidade com a experiência do senador e do vice... Não, peraí, então não precisamos eleger um candidato desse. Ele não vai ser o prefeito. Ele está terceirizando a prefeitura dele, que é o caso que aconteceu com a prefeita atual. Ele terceirizou, você viu onde que deu, a cidade como está. Vai continuar ruim com o Fred. Essa é a grande diferença de um para o outro. Recomeçam os programas eleitorais na televisão. No rádio já começou. O senhor vai colocar essas diferenças todas entre os dois candidatos nesses programas também? Olha, esse pessoal, nosso adversário, o que ele sabe fazer é falar mal. Inventam mentira, inventam história, fazem internet o dia inteiro, porque eles são especializados. Eles são especializados em fazer isso. Eu tenho respondido muito pouco a essas acusações, porque eu quero que as pessoas conheçam as minhas propostas. E sempre propostas que eu vou fazer, porque eu fiz. Quando eu falo de trânsito, eu estudei no Brasil, fui em São Paulo olhar, fui em Belo Horizonte, fui no Rio de Janeiro, fui em cidades que funcionam, como Campinas e São Paulo. Fui em Londres ver a faixa das motos andando junto com os ônibus. Fui na Finlândia, na Nokia, estudar como que poder fazer. Então, eu faço a coisa sabendo, tendo embasamento e sabendo o que eu quero fazer. Eles têm só feito ataques em todos os lados, nos programas deles de rádio, no programa de televisão, eles só fazem ataques. O senhor vai responder? Olha, se for a minha vontade, eu não respondo, não. Eu não tenho dívida nenhuma, eu não tenho nenhum processo, não tenho nenhuma condenação. Ele, por exemplo, foi caçado, que é a coisa mais grave que alguém ser caçado. Ele foi caçado. Ele tinha uma bolsa na Assembleia que ele não trabalhava. Então, essas coisas são coisas que a pessoa quer te acusar. Ah, porque é isso, porque é aquilo. Minha vida não tem nenhum problema. Então, eu quero continuar fazendo propostas agora. Se eles continuarem nesse nível de campanha, e os fake news que eles soltam? É o que eles mais sabem fazer. Fake news, eles têm robozinho lá que solta mensagem o dia inteiro, uma pior do que a outra, entende? Agora, hoje, por exemplo, eu vi uma fotografia do Fred abraçado do John Williams. Você lembra do John Williams? Sim. Aquele que era do PSOL, não é? Jean Williams. Jean Williams. Jean Williams, ele é abraçado numa alegria danada. Essa é a sua companheira dele, que hoje ele nega. Ele falando que ele votou no Lula. Ele nega hoje. Não, hoje eu sou de direita. Então, eu também sou de direita. O Caiado também é de direita. Tanto que o PT mesmo soltou uma nota dizendo, vocês são tudo de direita. Então, mas nós vamos procurar falar com o eleitor. Eu estou trabalhando muito falando com o eleitor. O senhor está falando exatamente nessa questão de direita, esquerda, eleitor, porque agora um dos desafios dos dois candidatos será para quem vão os votos das pessoas, dos candidatos que disputaram, mas não foram para o segundo turno. Adriana Costa teve 24% dos votos. Como é que o senhor vai atrás desses eleitores? Nós estamos falando com eles. Segundo turno acaba a ideologia. O cidadão pensa nele. Acaba o treino. O primeiro turno é um treino. Aí vem os dois para a final. Esse é o jogo final. O eleitor tem que escolher que cidade que ele quer. Seja ele do PT, os eleitores da Adriana Corce, do PC, do Bill, de quem for, do PL, do PMDB, de onde for. O eleitor vai entender o seguinte. Quando passar as eleições, quem vai ficar com o Sandro Mabel, que é o candidato que tem experiência e tudo mais? Quem vai ficar com ele? Vai ficar o Ronaldo Caiado. Onde que mora o Ronaldo Caiado? Mora em Goiânia. O que ele faz? É o governador que se dispõe a ajudar o Sandro Mabel a consertar Goiânia, colocando recursos estaduais junto com os federais. O outro candidato, o que ele tem? Ele não tem nada. Ele não tem experiência, não tem nada. Os apoiadores dele, quem são os apoiadores dele? Mora no Rio de Janeiro, mora em Curitiba, mora em Belo Horizonte. Ninguém mora aqui. No dia seguinte, ele não tem mais ninguém. Ele tem que se virar. Então, ele já está tratando de terceirizar o governo dele. Essa escolha, o eleitor vai saber fazer. Porque o eleitor não quer chegar lá no posto de saúde e ver como é que está hoje, continuar sendo desse jeito. Então, ele sabe que precisa por gente que tem experiência. É o meu caso. Então, eu tenho certeza que, e você viu uma pesquisa que saiu ontem, o Sandro Mabel com 51% e o Fred com 35%. Então, você vê que ele subiu quatro pontos da eleição, primeiro turno para o segundo turno, ele subiu quatro pontos. O Sandro Mabel subiu quase 20%. Então, a diferença é muito grande. Então, o eleitor percebe isso. Eu tenho certeza que, no meio desses que subiram, estão todos os meus eleitores que me votaram no primeiro turno, mas eleitor de todos os partidos. Por isso que nós não pegamos apoio de partidos. Nós estamos procurando as pessoas, os segmentos, e tendo o apoio desse pessoal. O senhor falou nos apoiadores de Fred Rodrigues, o senhor citou o Rio de Janeiro. Hoje, coincidentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro está aqui para visitar a Goiânia, a Nápoles e também a Aparecida. Qual seria o peso disso nessa eleição? Eu acho que no primeiro turno foi um peso importante. Um peso importante que eu não perdi nenhum voto por ele ter vindo. Os votos ficaram exatamente do jeito que estavam na minha pesquisa. Eu só cresci na pesquisa. Eu nunca fiz isso daqui e desci, não. Só cresci. O Fred conseguiu esvaziar o Vanderland. A Adriana também não perdeu nenhum voto, nem o Matheus também não perdeu nenhum voto. Quem perdeu foi o Vanderlei. Tirou 15% dos votos do Vanderland. O Vanderland foi para 5% e ele pegou os 15%. Ele tinha 16%, ele subiu para 31%. Então, eu acho que esses eleitores do primeiro turno, uma parte dele virá para nós. Uma parte deles virão para nós. Eu tenho certeza que a hora que ele analisar direitinho, que não deve só ser de direita, nós também somos, mas é ter capacidade para resolver o problema dele de trânsito, de ônibus, de transporte coletivo, de saúde, de tudo mais. Então, essa falta de capacidade dele, mesmo o eleitor dele, olha, espera aí, agora o jogo é para valer. Eu vou escolher o que eu quero para a minha cidade e para a minha família daqui a quatro anos. É só o eleitor pensar. E quando o senhor fala em Goiânia, a Goiânia está enfrentando talvez uma das piores crises da saúde, em outras áreas, mas a saúde, a situação está muito mais complicada. Como é que o senhor está vendo isso? O que precisa ser feito? Porque quem for entrar vai pegar uma prefeitura realmente complicada. Vai pegar uma prefeitura com uma dívida de 1 bilhão e 600, subindo a dívida a cada dia da prefeitura. Talvez pegue duas folhas de pagamento sem pagar. Então, vai pegar uma cidade que, se você não tiver muita experiência, você vai pegar uma comor que está na situação, que está o ímãs do funcionário público, que é o plano de saúde do funcionário público, que a única certeza que o funcionário público tem, que quer que o desconto venha na folha, o resto ele não tem certeza de mais nada. Então, na saúde é a mesma coisa. É por isso que eu te falo que o eleitor não vai só naquela onda de primeiro turno, que um está aqui, o outro está ali, vota o meu candidato aqui, porque ele sabe que ali não acontece nada, que vai ter segundo turno. Agora, no segundo turno, ele para e pensa, deixa eu ver como isso interfere na minha vida. Então, na sua vida vai interferir da seguinte maneira. O Sandro Mabel, nos 100 primeiros dias de governo, vai abrir todo o tratamento pediátrico, assistência pediátrica em todos os CAIs e todas as UPAs, 24 horas. Eu vou colocar uma assistência pediátrica em todos os CAIs e todas as UPAs, 24 horas. Então, se o menino fica doente, vai ter nos 100 primeiros dias, não vai esperar muito. E, ao mesmo tempo que nós vamos consertar todo esse sistema de saúde, que tem dinheiro. O que não tem? Não tem gestão. Tudo que não tem gestão não funciona. É por isso que eu falo. Quando eu vejo um candidato falar, que vai fazer um conselho de notáveis, que vai trazer a turma do Paulo Guedes para gerenciar a prefeitura, é porque ele não tem comando. Ele não tem. Eu não vou trazer, não. Eu sei quem eu vou colocar e o comandante vai ser eu. Eu vou ter uma mesa na área da saúde, eu vou ter uma mesa dentro da Comurq, eu vou ter uma mesa dentro do IMAs. Cada 15 dias eu vou passar na Comurq, sentar lá dentro o dia inteiro e ver o que precisa consertar. Na área de saúde vai ser toda semana, até eu arrumar o salário de saúde. Eu tenho tanta confiança que eu vou arrumar, que eu fiz um compromisso, enquanto eu não arrumar a área de saúde, eu não recebo meu salário. Porque eu tenho que ter meta. E minha meta vai ser doer no bolso. Em vez de eu levar meu salário para casa, eu sou obrigado a receber meu salário, eu vou receber e depois estar na saúde. Até o dia que eu consertar a saúde. Eu entendo que em um ano, um ano e pouquinho, eu vou começar a receber. Por quê? Porque eu vou ter consertado a saúde. O senhor falou na questão da Câmara. Como é que o senhor avalia, por exemplo, os vereadores eleitos, inclusive vários, já depositaram apoio do senhor nesse segundo turno. Essa correlação de forças na Câmara Municipal? Correlação de forças na Câmara, nós temos 30 vereadores que já estão nos apoiando. Porque eles acreditam no mandato. Eles não querem o mandato. Eles sabem o que é ser vereador num mandato ruim. Eles sabem que chega lá, o eleitor xinga ele porque a luz está queimada, porque o lixo não é recolhido. Ele acha que o vereador tem que tomar providência. Pau, vereador, quantas vezes na campanha nós estamos andando com o vereador? Pau, vereador, já pedi 20 vezes você trocar essa lâmpada aqui. Você não veio trocar? O cara não quer saber quem é o prefeito. Ele fala, não, mas é o prefeito que não comprou a lâmpada. O cara vai, você está... Entende? O vereador quer um posto de saúde que funciona, senão o cara vai lá na casa dele para levar o filho dele para arrumar um hospital para ele. Então o vereador sabe o quanto é importante. Por isso que esses vereadores estão torcendo, trabalhando, todos na rua. Nós temos 30 vereadores na rua, trabalhando com as suas equipes, sem nada, sem nada. Falando, cada um pega o que tiver e vão para a rua e vão pedir esses votos que foram enganados no primeiro turno. Não é enganados. A pessoa no primeiro turno é que eu falo, o eleitor volta, vamos votar aqui, vamos votar ali. No segundo turno não é assim, não. A mulher da pessoa, eu falo para as mulheres, a mulher do camarada vai falar, não, mas não vou votar mais esse 22, não, vou votar no 44, que ele tem experiência. Porque a hora que meu filho estiver aqui, eu quero saber quem vai cuidar dele. Entende? Então é isso daí que a gente tem essa tranquilidade que nós vamos crescer mais ainda. E como é que vai ser a campanha do senhor nesse segundo turno? O senhor vai trabalhar de que forma? Bom, nós temos trabalhado esses primeiros dias um pouco na rua e um pouco fazendo, atendendo as pessoas, conversando com lideranças, o pessoal do funcionalismo público veio todos nos procurar. Estão todos entrando junto com a gente também, porque eles acreditam que nós possamos ajudar a fazer Goiânia rodar melhor. O pessoal da Coburk, o pessoal da Coburk, o pessoal da Coburk, o senhor do Mabel, nós acreditamos que você, o pessoal vai parar de humilhar a gente na rua, o varredor de rua passa assim, o cara fala, ô, preguiçoso, você não está pegando essa folha, mas ele não tem um saco de lixo para colocar a folha dentro. Entende? Então, aquilo é triste para ele. Então, nós vamos resgatar essa dignidade dos trabalhadores também. Então, a campanha, ela visa andar muito na rua, tem muitas carreatas, muitos palanques móveis, e muitas visitas, vão andar bastante, eu adoro a campanha. Eu queria até informar o senhor, no dia 20, já está marcado mais um debate aqui na nossa PUC-TV, será um domingo, às 8 horas da noite, e o convite está feito para o senhor ao vivo. Muito obrigado, muito obrigado. Isso daí, vocês sempre falam com o pessoal da assessoria lá, e certamente nós estaremos aí junto com vocês. É só falar com eles lá e resolver para ver se não tem nenhum conflito. Está certo. Como é que está a participação do senhor em sabatina e em debates? O senhor vai em todos? Sabatina, eu tenho ido em todas as sabatinas, debates ainda não tem os debates, e é só não chocar com a agenda, que a gente tem procurado algumas mudar, pedir para transferir de dia e tal, mas nós temos participado, a minha intenção é essa, a minha intenção é só debater. Quanto mais debater, mais eu vou mostrar a diferença entre o candidato e o outro. Está certo. Nós temos um minuto e dez, a gente reserva esse tempo para o senhor despedir do nosso telespectador. Primeiro, obrigado, dizer para você que eu também sou do Cicobi, que o Cicobi é um banco espetacular, fazer um merchan para o Cicobi aqui, porque realmente no final do ano eu recebi um dinheirinho, que é como a cooperativa distribui as sobras também, então vá para o Cicobi. Segundo, eu queria falar com você, eleitor, principalmente você que é mãe, falar para vocês, quando nós fizermos os nossos programas de casa, como nós vamos fazer 15 mil casas, nós vamos fazer voltados para as mulheres, nós vamos fazer os programas em nome da mulher também, que tem mais atenção com a família como um todo, e junto com o seu marido, nós vamos estar fazendo sempre em conjunto, marido e mulher. Nós vamos estar fazendo também, arrumando esses postos de saúde, a saúde vai vir lá dos bairros para cá, então seu filho que quer ficar doente, seu parente, nós iremos cuidar deles também. Quem não tem creche, nós iremos logo no começo do mandato já colocar essas 9 mil crianças dentro de creche que não podem esperar. Enfim, são programas que nós iremos fazer junto com o governador Caiado, muito deles, para que nós possamos fazer Goiânia voltar a ser uma cidade bonita e arrumada. Por isso quero pedir seu voto. Vote 44, vote São Mabel, vote a segurança para a sua família. Candidato, muito obrigado ao senhor, boa tarde. Obrigado a vocês e toda a nossa audiência. Tá bom.